O terror dos modinhas E o baile funk que era pra curtir Acabou virando cena de terror Nove pessoas foram assassinadas E só escutava os gritos de dor Isso repercutiu no estado todo Foi uma coisa fora do normal Até a mídia se incomodou Comprou as filmagens e jogou no jornal Fiz essa letra pra passar visão Que tudo pra mim tá demais Que ser funkeiro não é crime E o funk hoje pede paz Fiz essa letra pra passar visão Fiz essa letra pra passar visão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que fim de semana aconteceu uma fita Só que eu não sei se essa fita procede Isso aconteceu lá em São Paulo Lá no bailão da 17 Que os policia despreparados Já vem brincando dentro da viela Oprimindo os moradores E quem estava dentro da favela E o baile funk que era pra curtir Acabou virando cena de terror Nove pessoas foram assassinadas E só escutava os gritos de dor Isso repercutiu no estado todo Foi uma coisa fora do normal Até a mídia se incomodou Comprou as filmagens e jogou no jornal Fiz essa letra pra passar visão Que tudo pra mim tá demais Que ser funkeiro não é crime E o funk hoje pede paz Fiz essa letra pra passar visão Fiz essa letra pra passar visão Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Obrigado.